O que na vida ninguém fez, você fez em menos de vez Chegamos Belo Horizonte, chegamos BH! Exatamente hoje às 18h30 Estarem no palco, cheguem cedo, ok? Às 18h30 tem Léo Santana no Mineirão No Festival Sertaneiro, espero por vocês E 1h30, Curvelo, Minas Gerais, exatamente 18h30 Belo Horizonte e 1h30 da madrugada, Curvelo, Minas Gerais Então cheguem cedo, galera de BH e Curvelo Estou chegando em breve, beijo do GG Pois é, galera de Goiânia, viu o posto anterior? Terça-feira eu estarei aí no Guriti Shopping Conto com vocês para a gente tumultuar, lotar aquele shopping Vai lá comprar seu ingresso comigo, eu vou te vender o ingresso Da Pecuária, dia 19 de... E galera de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, dia 14 de junho Tem um rodeio show, exatamente O Léo Santana estarei pela primeira vez no rodeio show e também na cidade Estou muito ansioso, espero por vocês 14 de junho Explodiu, mais de 4 milhões de vintanizações Galera de Belo Horizonte, hoje tem Copa do Bumbum Pela primeira vez no show do GG, é hoje Depois Curvelo, arrasta pra cima aqui E a mulata vai no ataque A loirinha vai armando A ruivinha e a morena na defesa Rebolando, é o WM, é o Laçadana Escuta um dança de amor Que a torcida comemora Quando a bunda fala E aí BH, nós tá como? Marmitano, é caminho do show Exato, e aí? Vamos que vamos O outro se metendo aqui, minha história aqui Com a cabeçona aqui, olha lá, ele Bora comer, bora comer Primeiro show Nós tá aqui, ó Noipinzinho, franguinho Pai, please Vamos que vamos Vamos simbara Manter o porco, né gumbadinho? É bom demais É, papai Vem aqui, ó Comidinha gostosinha Feita pra o GG Bem bonitinho, é E a pele do GG aqui, papai Eu mesmo me maquiei, eu mesmo Eu mesmo me maquiei Foi, foi, foi Tchau, tchau. 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 Tchau.